A informação de que o zoológico de São Francisco, em Canindé, foi fundado na década de 70, né? Temos aqui uma matéria especial a respeito do nosso zoológico de Canindé. A gente vai entrar ao vivo, é, no programa? Então vamos ter uma transmissão ao vivo aqui com o nosso repórter, o Lucas Martins, ele que vai entrar ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações a respeito desta data importantíssima do nosso zoológico São Francisco aqui de Canindé. É o nosso santuário, na verdade, responsável por realizar resgate e cuidar de animais em situação de cativeiro, tráfico ilegal, dentre tantos outros. Já podemos chamar ele ao vivo? Então, Lucas, é com você. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Boa tarde, João. E é mesmo, foi lançado agora, por volta de 11 horas, na página oficial do zoológico São Francisco das Chagas aqui de Canindé, de que iria ser mudado a gestão. Esse que é um dos grandes patrimônios aqui da nossa cidade, de quem podemos até dizer do nosso estado, foi lançado de que a gestão, a arquidiocese estaria repassando essa gestão do zoológico para uma instituição, a PET e Silvestre, que estará tomando a frente agora aí do zoológico São Francisco aqui de Canindé. Esse, como já falou, foi citado e foi construído na década de 70 pelos franciscanos através de uma necessidade. Os devotos, os rumeiros que vêm a Canindé, traziam alguns animais e iam deixando e não tinham onde receber. E foi os franciscanos que criaram esse zoológico, que hoje recebe animais do Ibama, animais que precisam de cuidado, o zoológico também está a receber. A instituição, o zoológico São Francisco, juntamente com a arquidiocese, lançaram um comunicado oficial através das suas redes sociais e eles informam, que é ler um pequeno trecho que eles falam, que é com grande satisfação que anunciamos que a arquidiocese de Fortaleza estará concedendo a gestão zoológico de São Francisco a uma organização dedicada à preservação e conservação da fauna brasileira. O Instituto Pet Silvestre, que está tomando a frente agora do zoológico. Eles também conformam e falam que, com essa concessão, o zoológico passará por uma modernização completa, tornando-se ainda mais eficiente no seu trabalho de preservação e conservação de especial os riscos de educação e conscientização ambiental. Eles também informam que, através dessa nova gestão que estará tomando a frente, pesquisas científicas também estarão dando início dentro do zoológico. A arquidiocese também fala, nesse mesmo comunicado, de que a preocupação deles maior é continuar esse trabalho de cuidado com o meio ambiente, de preservação ao meio ambiente, que o zoológico de Canindé é um grande patrimônio e que, há muito tempo, se vem sendo cuidado. Esse que a gente, mais uma vez, reforçando, era o cuidado através da gestão do Santuário de São Francisco da Chagas, através dos cuidados também da arquidiocese de Fortaleza, e que agora passa para esse Instituto Pet Silvestre, que vai estar tomando a frente aí. Então, João, é uma grande novidade para o Santuário. Isso que já no início do ano já tinha sido lançado através de algumas mídias, de que o zoológico futuramente poderia ser vendido, mas a arquidiocese hoje se lança oficialmente, dizendo que apenas foi passada a gestão para o Pet Silvestre, que é uma instituição que também vive através de doação e cuida também de alguns zoológicos aqui já do Brasil. Então, é uma notícia nova e que, de certo modo, a gente também espera, com grande anseio, que cheguem muitas coisas modernas, que realmente eles possam transformar o zoológico e fazer com que ele novamente vire um ponto de grande turismo aqui no município de Canindé. É contigo, João. Rapaz, olha só a informação em primeira mão, informação urgente aí. Então, o zoológico São Francisco agora muda de gestão, sendo agora o Instituto Pet Silvestre que vai tomar a frente aí. A gente deseja, então, que nesta nova caminhada um bom trabalho seja feito e que, assim, um cuidado com os nossos animais seja mantido, né? Certamente a gente sabe que este instituto vai fazer um bom trabalho. Vamos estar também atentos para ficar ali fiscalizando o trabalho que é feito, como sempre fizemos também, mas, no mais, desejamos boa sorte para o trabalho que vai ser realizado. É informação em primeira mão que você só acompanha aqui na TV Canindé.